Olá, mais uma resenha aqui no canal A Voz Literária, a primeira resenha de um livro em formato de livro em 2021 aqui no canal. Eu apresento para vocês essa edição Meditações do Marco Aurélio. É uma edição que eu já apresentei para vocês naquele vídeo de leituras pela editora Edipro e traz, na verdade, um diário. Mesmo com o nome Meditações, você percebe que era um diário íntimo do próprio Marco Aurélio, que foi um dos maiores imperadores de Roma, para não dizer o último maior imperador de Roma. O império dele durou 19 anos, foi de 161 d.C. a 180 d.C. e com ele praticamente morreu lá a glória romana. E o Marco Aurélio é conhecido como o imperador filósofo. Como a formação dele foi muito presente, com tutores, a mãe dele era uma grande leitora e estudiosa do grego, o que acabou também influenciando o seu gosto pela filosofia grega. Marco Aurélio vem de uma família romana abastada. Na verdade, ele não era, não pertencia à linha sucessora dos imperadores de Roma, mas ele foi adotado. Isso era muito comum naquele período, o imperador adotar uma criança, um jovem, e depois passar para ele a autoridade política, a autoridade de ser o imperador e assim por diante. A formação do Marco Aurélio foi a partir de vários ensinamentos dos seus tutores. É interessante que aos seis anos foi admitido na ordem equestre e aos oito anos no colégio sacerdotal. Aos doze, já estava envolvido com a filosofia helênica, então muito cedo ele começou com esses estudos. Com a morte do seu pai, o Marco Aurélio foi adotado por Antonino Pio, que sucedeu o imperador Adriano. Então, aos dezenove anos, Marco Aurélio já era cônsul de Roma e aos 40, então, ele assume a posição de imperador e ganha o título posteriormente como o imperador filósofo. Mas a gente sabe muito bem que os dezenove anos desse império, desse reinado do Marco Aurélio, ele foi muito tumultuado com questões internas, brigas internas em Roma, como também uma preocupação constante com as invasões bárbaras. Em vários momentos, ele ia realmente ao lugar das batalhas, sobretudo contra os germanos, ou sobre os bárbaros do norte. E você percebe aqui no Meditações, esse diário que, na verdade, ele escreve nos últimos dez anos de sua vida, você percebe que ele ia para a batalha, porque era uma responsabilidade dele como imperador, mas ele não queria. Ele queria paz, ele não queria mais esse ambiente de guerras externas e nem internas. Marco Aurélio, ele, então, cresceu e assumiu realmente o gosto pela filosofia helênica, mas ele assumiu um gosto particular pela escola estoica, ou estoicismo. O estoicismo, ele era numa vertente muito pragmática, muito racional da filosofia. Tanto é que o Marco Aurélio, como até aponta na introdução do livro, ele segue a filosofia que o Aristóteles chamava de ciências práticas, ou seja, a ética, a política e a retórica. Ele enxergava na filosofia um espaço para a razão e para a pragmática. Então, isso também é uma postura muito romana e o Marco Aurélio traz, tanto nas suas decisões pessoais, como imperador e seguindo realmente essa linha do estoicismo. Enfim, mas o que é o estoicismo? A gente tem que pensar um pouquinho sobre isso, né? Eu anotei para vocês algumas buscas, as principais buscas dos estoicos. Então, por exemplo, a primeira busca, ou seja, identificar aquilo que você pode mudar de acordo com as suas ações. Quer dizer, o que você pode fazer de acordo com as suas ações? Qual é o limite das suas ações? Segundo, identificar aquilo que você não pode mudar, ou seja, de acordo com as suas ações. Então, isso é muito forte dentro do estoicismo. Por exemplo, pensando no contexto da pandemia. O que nós, o que as nossas ações, até onde vai o limite da minha ação para combater o Covid-19? Então, a minha ação, ela não é política, a minha ação não é governamental. Por quê? Eu estou indo no limite das minhas ações. O que eu posso fazer é seguir as normas, não abusar, não sair de casa quando sair, usar máscara, quando voltar, se limpar, se lavar e assim por diante. Então, isso é muito forte no estoicismo. Até vai o meu limite. E isso aparece muito aqui no livro Meditações. Também, percepção do caráter efêmero, como um comparativo entre nós e a natureza. Então, a vida é efêmera. Eu não tenho controle sobre isso. Quer dizer, a minha ação é viver até onde é possível. Eu não tenho controle sobre a morte. Eu não tenho controle sobre a natureza. E aí, o que também é a quarta busca. Não ser maior do que a natureza. Ou seja, não ir contra a natureza. Mas, conviver com a natureza, no sentido amplo do termo natureza. Também, o estoico, ele segue a resignação, acomodação aos ditames da natureza. Ou seja, ele sabe e ele tem que concordar que vai morrer, que o mundo engana. E você desejar mais do que pode, ou seja, que vai além das suas ações, só causa sofrimento. Então, o Marco Aurero, ele traz para a sua governança todas essas buscas. Na verdade, a gente pode dizer essas máximas do estoicismo. E para fechar, a busca de você mesmo. Ou seja, você vai ser autônomo das suas angústias e das suas frustrações. Você não vai culpar o outro. Você não vai culpar a natureza. Você se sofre é porque você causou o sofrimento. Se você sente alguma angústia, é porque você insistiu em algo além das suas ações. Ou seja, além dos seus limites. E nisso tudo, diante de todas essas máximas do estoicismo, o que nós temos, então? Uma busca por autonomia e autocontrole. E tudo isso vai ocasionar, vai resultar numa alma menos atormentada. Isso é o que Marco Aurero traz nas páginas de meditações. Dizem que o Marco Aurero é um filósofo estoico. Outros dizem que ele é um estoico na prática. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas ele acaba realmente trazendo reflexões, como o próprio nome diz, meditações, em relação a como a vida pode ser equilibrada, como a vida pode ser harmônica, como a vida pode ser menos sofrida, menos dolorida, se você seguir essas máximas. Ou seja, se você entender até onde você pode chegar. As suas ações podem chegar até onde. E nós estamos falando do imperador romano. Ou seja, o sujeito mais poderoso do mundo naquele período. Ou seja, século II d.C. Então, ele tem um controle das suas ações. Até onde as ações dele podem chegar. Então, quer dizer, imagina isso para um homem comum. Como isso serve como uma dica importante. E é interessante que esse livro, gente, era um clássico. Mas você percebe que há toda uma reprodução atual nos livros de autoajuda. Que praticamente reescrevem, comentam, aumentam. Tudo isso que o próprio Marco Aurero e os estoicistas já tinham feito. Quer dizer, o estoicismo três séculos antes de Cristo. E agora, no livro Meditações, que acaba sendo uma base, gente, para quem gosta, para quem lê, autoajuda. Eu acho nada melhor do que ir até a fonte. Para saber como que essas meditações desse homem podem ou não contribuir para a sua vivência. Para a sua sobrevivência no mundo, diante da natureza. Então, ele dá dicas para controlar a ansiedade. Para você ter uma vida mais harmônica. Para você entender que a vida é efêmera. Que tudo é efêmero. Ou seja, você não tem realmente controle. E outra coisa. Ele defende o presente. Você pode até fazer planos para o futuro. Estamos dizendo, olha lá, gente. O imperador romano, que poderia ter todos os planos do mundo. Mas ele é muito vinculado ao presente. As decisões do hoje. É o cotidiano do imperador que ele traz aqui. Mas a gente consegue fazer aí uma aproximação, século XXI, com o que ele vai trazendo. Bom, e essas máximas, então, do estoicismo, aparecem nos doze livros. Ou seja, esse livro Meditações, ele é dividido. Ou doze livros, ou doze capítulos, como vocês quiserem chamar. Então, você tem, em cada livro, ou em cada capítulo, você tem um determinado tema. Um tema que fala mais da questão do tema. Então, um livro que fala mais, faz mais agradecimento àqueles que apoiaram o Marco Aurélio. O outro livro que vai falar mais sobre questões de higiene. Eu acho muito interessante. Higiene física e mental. Um outro livro que vai tratar mais sobre a questão do tempo, da efemeridade. Então, e às vezes, tudo isso misturado. Não há uma regra. Mas você consegue delimitar, de certa forma, nesses doze livros, uma tendência. E outra tendência que aparece em todos os livros é o fato dele já estar idoso e sabendo que a morte está próxima. Então, ele pensa muito em relação à morte. Ele não teme a morte. Ele aceita. E é muito interessante que ele vai citando os heróis gregos, os romanos. Então, todos aqueles que lutaram, que deixaram o seu nome na história, mas, no fim, morreram. Então, todos morrem. Até os grandes heróis. Até os grandes mitos. E ele vai trazendo os nomes desses heróis gregos e romanos e dizendo que não há escapatória. Ou seja, até ele, Marco Aurélio, o grande imperador romano, ele também vai morrer. Não tem como fugir. Ou seja, todos morrem. O herói, o mito, o imperador, o homem comum. Bom, no livro 1, eu acho muito interessante. É como que fosse aquela... O agradecimentos, né? Você vai fazer um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação ou uma tese de doutorado, você tem aquele momento de agradecimentos. E o livro 1, ele vai fazendo. Então, de meu avô Vero, herdei o bom caráter e a serenidade. Da reputação e memória do meu genitor, a descrição e a virilidade. De minha mãe, a religiosidade, a generosidade, né? E com ela também esse estudo, a vida simples. Eu acho muito interessante. De meu bisavô, dispor de bons professores. Então, ele não foi à escola, né? Ele teve bons professores particulares. Daquele que me educou e assim por diante, né? De diógeno. Então, ele vai agradecendo tutores, professores, deuses, colegas e assim, né? De meu irmão severo, de meu pai. No caso, aí o pai adotivo, né? Que é o Antonino Pio. Herdei a polidez e a paciência exercidas com calma e firmeza. É muito interessante como ele realmente vai agradecendo. Dos deuses, recebi bons avós, bons pais, uma boa irmã, bons mestres, bons serviçais, parentes, amigos. Quase todos aqueles que possuem. Então, ele agradece os deuses a todos os familiares e a todos os amigos, né? Então, esse é o livro 1. É o que nós chamamos daquele momento agradecimentos. E é muito bonito como ele fala e como realmente ele se abre. Bom, esse diário é íntimo. Na verdade, ele não tinha intenção nenhuma de publicar. E creio que, de acordo com as leituras que eu fiz, esse diário, essas anotações do Marco Aurélio se perderam. Na verdade, a família não teve um controle. E acabou sendo publicado pela primeira vez no século XVI. E a partir daí, republicado em diversas edições. Se vocês buscarem na internet, esse livro, Meditações, tem várias edições. Em diferentes idiomas também e assim por diante. Bom, o livro 2, eu destaco também, porque ele começa assim. Acolhe a alvorada já dizendo antecipadamente para ti mesmo. Volta ao par com o indiscreto, com o ingrato, com o insolente, com o pérfido, com o invejoso, com o insociável. Todas essas qualidades negativas lhes ocorrem por conta de sua ignorância do bem e do mal. Então, ele começa o livro 2 dizendo que, no cotidiano dele de imperador, isso serve para todo mundo. Que ele sabe que vai se deparar com pessoas indiscretas, ingratas, egoístas, individualistas, más. E ele vai dizer assim. Não sou capaz de enraivecer contra meu semelhante, nem odiá-lo. Pois nascemos para multa cooperação e assistência. Como os pés, como as mãos, como as pálpebras, como as fileiras de dentes superiores e inferiores. De modo que a oposição a isso contraria a natureza. Essa oposição produz animosidade e aversão. Quer dizer, eu preciso entender o outro. E como eu sou racional, e como eu domino o conhecimento, eu preciso tentar ajudar o outro. Que é um ser racional. Mas que precisa entender que é. E transmitir a ele o conhecimento. Por quê? Ele sendo uma pessoa boa, ele não sendo egoísta, individualista, e assim por diante, vai trazer uma harmonia, tanto para esse sujeito, quanto para todos ao redor. Então, olha lá o estoicismo aparecendo aqui no livro 2, do Marco Aurélio. Então, a vida harmônica, não arranjar brigas, entender o outro, mas ao mesmo tempo ensinar para que o outro seja racional, para que o outro não tome atitudes sem pensar, que não sejam atitudes provocativas, de briga. Ou seja, sempre a partir da razão. Então, isso é muito forte identificar no livro aqui, Meditações. E como fazer isso? Aí ele dá uma dica lá na página 27. Tu necessitas sempre ter em mente isso. Qual é a natureza do universo? Qual é a minha? Como é a relação que tem com a outra? Que parte de qual universo ela é? Ademais, que não existe ninguém que te impeça de fazer e dizer sempre aquilo que está em conformidade com a natureza de que constitui uma parte. Quer dizer, você não está acima da natureza. Você vive em equilíbrio com a natureza. E é aquilo que eu falei para vocês, até onde vai as minhas ações? Pai, é o meu limite. Então, olha aqui o livro 2 aparecendo. E aí ele pergunta, e o que é morrer? Olha lá o tema da morte. E ele vai dizer dessa... dessa perspectiva poeril da vida. E aí é aqui na página, por exemplo, 30 que ele destaca o presente. O presente é tudo de que se pode ser privado. Afinal, tudo que se tem é o presente. E a perda daquilo que não se possui não é possível. E aí, ao falar do tempo, ao falar do presente, ao falar da razão, ele vai dizer, qual vai ser a base? Você vai se apegar ao quê para viver dessa forma? A filosofia. Bom, no livro 3, ele diz assim, convém que te apreces, não só porque estás cada vez mais próximo da morte, como também porque teu intelecto te capacita a acompanhar o raciocínio com relação às coisas, ou já está antecipadamente condenado ao aniquilamento. Então, talvez o medo dele não seja tanto em relação à morte, mas o fato dele perder a razão, dele perder o controle do pensamento, perder o controle das decisões. E ele vai desenvolvendo isso no livro, mas a gente sabe que o Marco Aurélio acaba morrendo na batalha contra os bárbaros e lúcido. Na verdade, ele acaba adoecendo nesse local. Enfim. Bom, e também ele dá continuidade falando sobre a questão de utilidade. Como as suas ações podem ser úteis a você e à comunidade? Então, ele vai destacando sempre isso. Não hajas contra a tua vontade, nem contra a tua comunidade. Ou melhor, seja útil. Jamais estima algo como vantajoso a ti. Se vier a te obrigar algum dia a violar tua fé, a abrir mão do respeito que tens por ti, a odiar alguém, levantar suspeita, lançar maldições, ser hipócrita, desejar algo que exige paredes e tapeçarias. Ou seja, ele defende a fala sincera, a fala direta, sem rodeios. Por isso que ele não é adepto à estética, ao que nós gostamos tanto, a literatura, os floreios da poesia e assim por diante. Então, seja direto, seja pragmático, seja racional. Então, é isso que ele vai desenvolvendo aqui. Ele também vai desenvolvendo, no livro 4, as pessoas buscam para si refúgio, as casas de campo, praias, montanhas. E aí ele vai dizer o quê? O refúgio está em si. Você é o próprio refúgio. Você tem controle. Gente, não lembra muito os livros de autoajuda? Aqueles vídeos que a gente sabe que existem por aí? Está aí. Lembrando que ele escreve para ele. O Marco Aurélio escreve essas anotações para ele. Então, é aquilo. Como não tinha nenhum apoio de autoajuda na época, ou não tinha um amigo, ou não tinha algum familiar que falasse isso para ele, então ele escreve para ele. O que você tem que fazer para continuar harmônico, feliz, de bem com a natureza? Então, ele vai dando dicas e falando com ele mesmo em relação a isso. Aí ele diz assim, na página 42. Tudo que resta, portanto, é lembrar-te do retiro que podes realizar no pequeno campo no interior de ti mesmo. Ou seja, você não precisa buscar praia, você não precisa subir montanha, você não precisa de nada externo. Internamente, você consegue controlar as suas ações, os seus desejos e assim por diante. Ele destaca também, como nós temos pouco tempo, então faça poucas coisas, porque assim eu consigo harmonizar a minha vida. não te deixe dominar pela impetuosidade, transmitindo-se injustiça em todas as suas ações e impulsos, em todas as suas ideias, conserva o entendimento. Em síntese, a vida é curta. Tira a vantagem do presente com prudência e justiça. Se sóbrio, se ser sóbrio, sem constrangimento. E aí eu vou ler um destaque, eu coloquei no Instagram hoje, né? Na página 49. Tudo é efêmero, inclusive o lembrar e aquilo de que se lembra. Tudo passa. Sua vida, suas memórias, o que você fez, ou às vezes até aqueles que você segue. É tudo tão efêmero que tudo se perde. também há um destaque na página 63 que diz assim. Outra pessoa cometeu uma falta que me atingiu? Isso diz respeito a ela. São suas exposições pessoais, suas ações pessoais. De minha parte, disponho neste momento do que a natureza universal quer que eu disponha neste momento e faço o que a minha natureza quer que eu faça. Esse livro, gente, ele ajuda qualquer ansioso por aí, viu? Ele é muito bom. Então, quer dizer, a pessoa fez, te atingiu, quis te atingir, isso é uma questão dela, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Se ela acha aquilo ou não acha, né? É uma questão, volto a dizer, sobre ela. E, gente, na página 64, ele tem uma preocupação até, né? Para deixar a sua vida harmônica com questões de higiene. Eu acho muito interessante. Ele diz assim, Fica-se irritado com alguém cujas axilas exalam mau cheiro? Irritado com alguém que tem mau hálito? O que ele pode fazer? Essa é a boca que tem. Essas são as axilas que tem. É inevitável que produzam essas emanações. Entretanto, o ser humano é possuidor da razão e capaz, exercendo a ponderação, de atinar no que consiste sua deficiência. ou seja, o ser humano é racional o suficiente para se cuidar. Ou seja, cuidar da sua alma, da sua psique, do seu físico. Eu acho muito interessante ele falar, né? Sobre o mau cheiro do corpo, da boca. Só que aí ele continua dizendo, mas espera aí, se olha no espelho, né? Então, eu também tenho que ser para alertar o outro, para ajudar o outro, eu preciso também ser harmônico e ser racional em relação à minha própria higiene e assim por diante. Então, eu destaco esse trecho que eu achei é assim, gente, é o cotidiano mesmo da pessoa, né? Nas questões mais básicas possíveis. E no livro 12, no último livro, ele diz assim, não te deixes tolher pela maldade dos outros, por seus pontos de vista, nem pelo que falam e sua forma de falar, tampouco pelas sensações do bocado de carne disposto em torno de ti, pois compete ao que sofre considerá-lo. Então, mais uma vez, né? Quer dizer, você tem controle de si mesmo, abandone os achismos, o que os outros acham, né? Tente ajudar também o outro. Isso que eu acho interessante, ele não é egoísta, ele não demonstra esse individualismo, mas essa preocupação constante com o outro, Também de ser racional em relação a tudo. Bom, gente, é uma leitura de cabeceira, tá? É uma leitura imprescindível, eu tava querendo ler desde o ano passado e eu não tinha tempo, e aí já coloquei, né, nessa primeira resenha aqui do canal, já em 2021, espero que vocês tenham gostado, espero que busquem, eu vou colocar o link da compra do livro pela editora, Edipro, mas vocês conseguem várias edições a respeito disso, e aquele, né, aquele que é ansioso, aquele que não tem muita segurança de si, aquele que busca, né, respostas externas, sendo que as respostas estão internas, aquele que realmente segue essa linha estoica, né, que busca isso que eu coloquei, autonomia, autocontrole, uma alma menos atormentada, ou seja, uma vida mais tranquila, mais harmônica, eu acho que meditações de Marco Aurélio é uma boa dica aí pra vocês. E é isso, gente, agradeço a todos que estão aqui acompanhando e espero vocês no próximo vídeo do canal. Beijo!